Fala galera, e o que parece, a Cash finalmente está voltando. Com a alegria de muitos pro players e muitos jogadores casualmente, a Cash finalmente vai voltar. Já temos as primeiras impressões, são apenas duas imagens, eu vou mostrá-las aqui pra vocês. Porém, tem muita coisa aqui pra ser analisada, fechou? Então, bora pro vídeo. Quem aí não curte jogar aquele CS com os amigos, né? Mas chega de jogar sem skins, vem pro CSGO Fest, o site que mais te ajuda a ter sua primeira skin. Entrando pelo link na descrição, você está 100% seguro. Além de resgatar os 10% de bônus com o cupom ALEARTS, ganha uma caixa de graça e pegue sua primeira skin para o seu inventário. Abraça essa oportunidade agora mesmo e não vacila. Galera, estamos aqui no Twitter do FM Pony, que é o Twitter dele aqui. E ele mostrou essas duas imagens aqui, galera do céu. Mano, tá muito linda essa Cash, nova Cash, né? Mudou tudo aqui no meio. Mudou bastante coisas. Velho, olha o Duto aqui, como é que tá, velho? Que sinistro. Aqui parece que essa área não vai ser tão utilizada. Tá parecendo que aqui você vai ficar muito exposto pro meio, né? Lembra que os Terres sempre entravam aqui no meio e iam pra esquerda aqui pra esse lado do Duto, né? Dominar essa parte, põe o Smoke aqui no meio. E tá muito diferente. Tá muito diferente. Que doideira, velho. Essas novas status aqui não tinha no CS antigo, né? No CSGO e nem na remasterização no CS2. E legal, velho. Provavelmente diminuindo o espaço aqui em cima, né? Pelo tudo que parece. O Duto, não sei se ficou menor ou se ficou no tamanho normal aqui do Duto. Não faço ideia. Não sei se porque ele fez apenas essas duas imagens, mas eu percebi a falta da caixa, galera. Vocês lembram que tinha uma caixa aqui no meio? Onde sempre ficava um Alp, um Colt aqui, marcando o meio, né? Com a ajuda, auxiliando aqui no Bombear e auxiliando o meio. Mano, esse mapa aqui é histórico, galera. Um dos melhores mapas dos jogos profissionais do SBR. Quem não lembra de SK Gaming contra Astralis, na Dinamarca? Onde a SK Gaming virou um jogo insano aqui pra cima da Astralis e calou a Dinamarca toda, velho. E parece que a Valve tá sabotando os times brasileiros, né, galera? Tirou o Cobblestone, tirou a Trem de rotação e tirou a Cache, velho. E finalmente a Cache tá voltando. E, galera, pra alegria de muitos Pro Players, pelo que eu vi aqui nos comentários, a Imperial comentou, falou que ela é linda demais esse mapa. E realmente está insano esse mapa. O Rops aqui também comentou que está pronta pra substituir a Vertigo. O Broke também, da Phase, falou que tá pronta pra substituir a Vertigo. Parece que os jogadores não tão curtindo esse mapa. E a própria herói que comentou que eles tão prontos pra substituir a Inferno, Overpass e a Vertigo. É, galera, parece que os Pro Players, parece que os times profissionais não tão curtindo muito essa Vertigo, né? O UD também, pronta pra substituir a Mireille. E aí, o que vocês acham? Substitui Mireille, Vertigo, Inferno ou Overpass, galera? Eu acho que a Overpass tá muito linda, não tem um porquê. E é um mapa muito histórico. Dá pra fazer bastante coisa no mapa. Agora, Vertigo, eu concordo. A Mireille do UD aqui é um mapa que tá há bastante tempo e ainda não foi tirado, né? E seria legal se viesse algumas coisas novas pra Mireille. E, galera, lembrando que o FM Pony é o criador do mapa Tira ou Tera. Não sei como é que vocês falam. Ele postou essas fotos ontem da nova Cache, né? As primeiras impressões que ele está fazendo aí. Galera, muito, muito, muito insano, velho. O mapa tá disponível aqui na oficina da Steam. Se vocês quiserem, eu vou deixar o link aqui embaixo pra vocês analisarem, que ele ia se inscrever. Eu vou mostrar aqui algumas impressões aqui do mapa Tira pra vocês terem ideia do que pode vir na Cache. Galera, tá sinistro. Eu acho que vai vir uma coisa muito boa. E vai mudar muito o meta aí da Cache, se eu não me engano. Pelo que dá pra ver nas imagens, é que essa parte aqui do duto, se vocês forem ver, esse quebrado aqui não tinha. Aqui era reto, né, galera? Aqui tinha um espaço legal pro lado TR ficar, né? E agora parece que com esse entulho aqui não vai dar pra ficar tanto aqui nesse pixel como dava pra ficar antes, né? E ontem o CS teve outra atualização. Eu fiz uma atualização aí de 25% mais de FPS que o jogo otimizou. Se vocês quiserem ver, eu vou deixar um card aqui em cima. Agora chegou finalmente o Sally Bob, rapaziada, que muitos pro players, muitos jogadores queriam igual o CSGO. Não veio, vou já avisar vocês antes, irmão, que não veio daquela forma. Não veio daquela forma que era o CSGO. Agora tem apenas duas opções de ativar ou deixar como era no CS2 normal. Finalmente a volta do net gráfico que dá pra você ver e analisar todos os dados. Lembra do net gráfico lá no CSGO? Provavelmente você tá jogando muito CS2 que você nem lembra mais. Agora voltou, tá lá no canto superior direito. Mas, galera, cuidado com essa opção. Por que cuidar com essa opção? Eu fiz alguns testes ontem, por isso que eu demorei a trazer esse vídeo aqui. E com a chegada da Cash, resolvi trazer tudo num vídeo só. Joguei um pouco com esse net gráfico ligado e, galera, tava frisando muito o meu CS. Não sei se é apenas o meu, mas eu fiz alguns testes. Alguns amigos jogando comigo também. Fez esse teste de utilizar esse net gráfico novo e jogar. Tava frisando também. Galera, fazem um teste aí pra vocês. Eu recomendo vocês utilizarem sempre desligado no net gráfico por enquanto. Até o Counter Strike aí dar de novo uma otimizada, beleza? Agora o novo uso do anti-cheat, rapaziada. Não dá pra você simplesmente na hora da raiva ali marcar todo mundo ali que você tá jogando contra e achando que é um cheater. Ou está usando algum tipo de all-hack, algum tipo de cheater. Sair marcando tudo e denunciar. Agora você marca apenas uma opção, o que você tiver desconfiado ali do suspeito, e manda aí sua denúncia. Agora não dá pra você marcar tudo. Pelo que parece, finalmente a Valve tá dando atenção aí também pro anti-cheat. Uma das coisas que afasta mais jogadores são os hackers, né, rapaziada? O Premier, aí o Hang Premier, tá infestado de hackers. Você jogando competitivo ali por mapas ali pra pegar a sua pretende igual o CSGO, tá com menos. Mas ainda assim tem alguns tipos de cheaters e isso entristece muito a comunidade. Nem não é tão, né, galera? Os números aí do CS2 só vêm diminuindo. E eu acho que é por causa muito dessa otimização que o CS2 não tinha. Agora finalmente está melhorando bastante. E a parcela maior aí, creio eu, que sejam os hackers. E o novo scope da Alp aí trouxe uma ebuliça aí pra comunidade. Eu, galera, fiz os testes e joguei ontem à noite. Eu curti demais, você acostuma ali muito rápido e fica da hora, tem um jogo mais bonito. Não percebi uma queda de FPS só por causa disso, eu creio que não. Infelizmente não dá pra ativar e desativar. Vai ficar sempre ativado. E espero que o CS2 aí venha com alguma atualização que dê pra você ativar ou desativar. Ou, sei lá, usar alguma opção no alto, apareça. E se eu utilizar ela no baixo ela não vai aparecer. Seria muito bom. Infelizmente agora só dá pra desativar em servidores privados. Então não é de muita usabilidade, né? E além da Alp também vem a Scout, beleza? Você pode fazer o teste aí. Eu vou estar mostrando aí na tela pra vocês. E o CS2 teve outra otimização, pelo que parece. O jogo tá bem mais liso depois dessa atualização toda que teve. A atualização anterior eu já fiz um teste, teve quase 25% aí de ganho de FPS. E hoje, galera, eu fiz uns testes também jogando. Galera, o CS2 tá bem mais liso pra mim. Faça esses testes, atualiza o seu CS2 aí e veja, faça esses testes. Se você quiser ver esse vídeo dos FPS, da otimização do CS2, vou deixar aqui no card aqui em cima pra vocês, pra vocês analisar certinho aí também. E galera, esse é o novo NetGraphic lá em cima, igual no CSGO, porém mais otimizado, bem mais bonito. Pra você ativar é bem mais fácil. Basta apertar ESC aqui, vir em configurações, jogo, telemetria, essa nova opção aqui no canto direito, e clicar aqui embaixo, ó. Colocando tudo sempre vai estar mostrando pra vocês. Os quadros por segundo seriam os FPS, né? Caso vocês quiserem colocar, habilita aí, só em condições precárias, quando o seu FPS cair demais, ou quando sua latência cair demais, aí ele aparece em vermelho ali pra você. Eu recomendo que vocês não utilizem por enquanto, porque eu acho que não está 100% otimizado, tá roubando muitos FPS e tá frisando bastante, como eu expliquei aí pra vocês. E finalmente a PGL escutou os profissionais no RMR e atualizou os processadores, fez um upgrade aí. Eles estavam utilizando um AMD Ryzen de 5950X de 2020 para um 5800X 3D, que já é de 2022, e mantendo a placa RTX 4080 16GB. Galera, não sei por que a PLG já não traz o melhor que tiver no mercado para esse tipo de evento. É o maior evento de CS, é o primeiro evento de CS2, e eles já fazem esse erro aí, galera. Espero dar errado pra depois arrumar. Até quando isso vai acontecer? Enfim, galera, esse foi o vídeo de hoje. Se você curtiu aí, tentei dar uma atualizada pra vocês, trazendo um mapa novo, atualização, otimização, notícias. Se você curtiu, não se esqueça, se inscreve e comenta aí o que você achou, fechou? Te espero no próximo vídeo. Valeu, falou e foi.